senhoras e senhores mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao canal papo na moto eu sou o Rick e agradeço desde já o seu like a sua inscrição no canal e principalmente seus comentários vossos comentários são importantíssimos para que possamos continuar trocando essa ideia e agregar mais conteúdo a todos no canal pois bem meus amigos hoje logo após a vinheta eu trago um vídeo de alerta para não só pessoas que estejam pensando em comprar uma Royal Enfield mas para qualquer outra marca eu trago da Royal Enfield porque é o que me mandaram né vocês conhecem a natureza do meu canal é um canal crítico também é um canal mais relevante quando se fala em Royal Enfield no Brasil e as pessoas tendem a me mandar relatos problemas situações que tem passado com as motos e esse eu achei bem pertinente e vou trazer para vocês aqui então preste atenção e segue a vinheta Bom dia Senhoras e senhores Senhoras e senhores Senhoras e senhores Pois bem meus amigos antes de começar esse vídeo eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remote A TCP Pneus Remold produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remold. Quero também aqui aproveitar e agradecer ao mestre dos telhados. Mestre dos telhados. Não passe perrengue na sua casa, no seu comércio ou na sua indústria. Com goteiras, infiltrações, telhas quebradas, chame o mestre dos telhados. Mestre dos telhados atende não só a São Paulo, a capital, mas como todo o estado. Mestre dos telhados. Bem, meus amigos, dados teve os recados, porém não todos. Vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Como eu falei para vocês na introdução, eu recebo semanalmente diversas fotos, prints, reclamações de proprietários de Royal Enfield, principalmente da Himalaya. Na Himalaya são diversos problemas e eu acabo nem trazendo para cá, porque senão o meu canal seria basicamente só problemas da Royal Enfield. E não é por aí também, né? E recebo também bastante reclamações. Bastante não, né? Bem menos, mas perante uma marca normal até que é bastante. Mas bem menos que a Himalaya. Sobre a Interceptor 650. Muitos problemas de roda traseira chimando, bastante, eu tenho esses relatos. E também do problema da detonação do motor, né? Aquele barulho do grilinho. Inclusive tem gente que diz assim que, ah, só dá esse barulho após os 120 km por hora, né? Então como eu chego nos 120 km, então não tem problema algum. Mas não é assim. Até tem um vídeo do Marcão, que eu vou ver se eu deixo aqui para vocês, ó. O Marcão, a maior autoridade, né? Em Interceptor aqui no Brasil. Ele diz que, até através de diversos mecânicos, já falaram para ele, mecânicos também de renome. Que o problema da detonação na Interceptor, quando ele está no barulho do grilinho lá, aquele barulho característico. É que já está ocorrendo há muito tempo. Aquilo é o ápice do barulho, né? Então, para as pessoas aí que tem Interceptor também. Eu recomendo pensar com bastante critério, se não é a hora de você fazer o remap. Porque esse barulho da detonação, ele condena o motor da sua moto a médio prazo, né? Então, que fiquem bem atentos com isso. Mas o problema que eu vou trazer para vocês aqui hoje, né? É desse print que eu recebi, dessa foto que eu recebi. Aconteceu em uma concessionária aqui do Sudeste, né? Com um cliente que foi lá, comprou a sua Interceptor. É aquela branca, vermelha e preta. Eu acho que é Baker o nome dela, uma coisa assim. E como é normal de qualquer pessoa que realiza seu sonho e compra a sua moto, ele pegou a sua moto na concessionária e foi para casa, tudo feliz, né? E no caminho ele começou a escutar um barulho terrível no motor ali, batendo, né? Que negócio estranho tudo, a moto vibrando toda. E achou muito estranho, né? Aí ele foi para a casa dele, chegou lá, ligou a moto, fez a inspeção tudo para ver o que é que estava acontecendo. E eu vou mostrar para vocês agora, uma foto aqui do lado, ó. Vocês estão vendo aqui do lado? Aqui vocês estão vendo, ó. Aqui vocês estão vendo que é um motor de uma Interceptor, ó. O escapamento, né? E aqui com esse monte de interrogação, nesse círculo vermelho que já me mandaram a foto assim. Vocês podem observar aqui, ó. Nesse buraco, está faltando alguma coisa, né? Está faltando alguma coisa. Pois é. O controle de qualidade da Royal Enfield, lá da Índia, a gente já sabe que isso não é o forte deles, né? Controle de qualidade. Deixou passar, deixou a moto sair de lá sem o parafuso, gente. Olha que loucura. A moto saiu sem parafuso. Agora, o que também causa indignação é que como é que a moto saiu da concessionária sem uma verificação geral? Será que as concessionárias aqui estão simplesmente pegando as motos, do jeito que chega, coloca o espelhinho lá, monta e já entrega para o cliente? Pô, não faz lá uma ativação decente? Porque vejam bem, ó. Isso aqui, né? Vocês estão vendo aqui o buraquinho aqui? Eu não tenho parafuso. Ainda que isso aqui não seja a única peça, o único parafuso que prenda o motor no chassi, mas isso aqui é bem na frente, gente. Aqui é onde segura todo o peso do motor. Isso aqui vibrando o tempo todo. Poderia dar um problema do seguinte. Imagina só a situação. O cliente está voltando com a sua moto para casa. Ele mora a uma certa distância. A concessionária tem que pegar uma BR. Tem que pegar uma via de alta velocidade. E ali ele coloca 80, 90 por hora. E esse motor, por causa desse parafuso e vibrando o tempo todo, rompe algum dos outros dois parafusos. E esse motor cai da moto. Ele solta. Esse motor vai para o chão. Vocês imaginem o acidente com uma moto zero quilômetro que teria acontecido. Então, assim, o pessoal fala, mas isso poderia acontecer com qualquer moto. Concordo. Com qualquer marca de moto. Mas como eu falei para vocês, esse controle de qualidade, pô. Gente, fala a verdade. Como é que uma moto sai de uma linha de produção, uma linha de montagem, sem o parafuso aqui, um parafuso importantíssimo, pô. Ele foi para a casa dele com isso aqui tudo vibrando, batendo o tempo todo. Imagina isso aqui batendo o tempo todo. Então, como é que uma moto sai de um controle de qualidade como esse? Pode acontecer com qualquer marca? Pode. É por isso que eu digo. Quando você for retirar sua moto, seja na marca que for, faça uma verificação minuciosa. Porque se o pessoal da concessionária não faz, como é que vai fazer? Você vai para a sua casa, tudo correndo risco? Então, verifique direitinho, pinças de freio. Porque, assim, depois dessa, para você, inclusive, comprar sua Mitior, que está vendendo bastante tudo, eu peço, assim, de coração, verifiquem cautelosamente, sem pressa de sair do concessionário, cada parafuso está colocado, não está faltando nada. Porque, de repente, gente, vocês podem sofrer um acidente. Ou então, a moto de vocês pode vir a dar um problema lá na frente, por conta de uma falha de inspeção, do controle de qualidade. E antes de acabar esse vídeo aqui, deixa eu dar mais um recadinho para vocês. Você está pronto para o futuro? Afinal de contas, a sua próxima moto será uma moto elétrica. E será uma moto elétrica da Volts. Volts. Você muda. O mundo muda. Estou deixando para vocês aqui em cima também, o meu cashback. Rick Volts. R-I-C-K Volts. Você, quando for comprar a sua moto da Volts, aí vem o Sport, o mesmo EVS, utilize o meu cashback. Você não vai ter acréscimo nenhum na sua compra e estará contribuindo para a campanha do pequeno Anthony, o lindo bebê que está na luta contra o homem. Volts. Você muda. O mundo muda. E voltando aqui, gente. Então, isso aqui, você só imagina só. Se você é o proprietário, você está indo para a sua casa, aquele barulhão todo, você chega na sua casa, você vai fazer uma inspeção minuciosa, que, mais uma vez, deveria ser feita pela concessionária, antes de entregar a moto para você, concessionária aqui do Sudeste, tá, gente? Não vou falar a cidade, mas aqui do Sudeste. E, quando você vê, está sem parafuso. Gente, pelo amor de Deus, né? É essa moto que as pessoas dizem que é de extrema qualidade, que é a moto prêmio da Royal. Pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que, assim, mais uma vez, prestem muita atenção quando vocês forem retirar suas motos zero quilômetros de qualquer concessionária, de qualquer marca, mas, principalmente, da Royal Enfield. Porque nós vemos aqui, isso aqui é um absurdo, gente. Isso aqui é um absurdo. Isso que poderia ter causado um acidente. Isso aqui poderia ter causado um acidente. Veja só. Essa falta de parafuso, quem vai negar que não? Poderia. Como eu falei, depende da distância que a pessoa pega e vai rodar com essa moto e daí pra casa começa a vibrar, quebra um outro parafuso, porque vocês sabem, isso aqui é normal. Normal não é não faltar um parafuso, né? Mas é normal se, de repente, faltar um parafuso, todo o peso e a vibração ir pra um outro parafuso, quebrar aquele parafuso e o motor ir pro chão. E aí, acidente não acerta. Então, vamos tomar muito cuidado. Vamos prestar muita atenção quando você for retirar sua moto da Royal Enfield ou então qualquer outra marca, mas estamos falando de Royal Enfield, né? Porque o problema aqui está na Royal Enfield. Então, antes de tudo, verifique sua moto uma, duas, três vezes. seja chato, porque isso pode colocar a sua vida em perigo, tá certo? Infelizmente, mais uma vez, é da Royal Enfield. Mas, estamos aqui para mostrar a verdade, trazer para vocês aqui e servir também de um alerta, né? Porque não dá para confiar em concessionárias, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa falha aqui, se ela é grave ou não, o que poderia ter causado, o que poderia acontecer, né? E, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Vai ter muito conteúdo meu aí, do Marcão, com a Mitior. Nós vamos testar essa moto ao extremo e trazer para vocês se realmente vale a pena ou não, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu! E aí